E fala galera, beleza mano? Aqui quem fala é o Victor Jogos Gamer e hoje galera o que a gente vai fazer mano? Antes deixa lá, inscreve no canal aí pra me fortalecer mano. Então hoje o que a gente vai fazer aqui no vídeo GTA Sandras? A gente vai na madeireira, beleza? Porque lá tem umas histórias meia doidas lá. Se vocês quiserem galera, uma série, beleza? Se vocês quiserem uma série aí, eu fazendo os lugares mais que tem lenda do GTA Sandras, eu faço mano. Então vai lá na madeireira hoje, beleza? Pra ver essa lenda aí, beleza? Essas lendas aí, né? Pra ver se é verdade. Né? Que a lenda de lá mano, é porque tem um tipo um doido, tá ligado? De lá mano, tá ligado? De Serra Elétrica. Eu esqueci o nome dele, é o Massacre da Serra Elétrica, eles chamam, né? Mas bora lá né mano? Bora, bora lá na madeireira. Galera, vou falar pra vocês porque eu não tava postando vídeo esses tempos mano. É porque galera, eu tô estudando muito, né? Igual eu falei no último vídeo, que eu tava estudando muito mano. Por isso que eu fiquei esse tempo sem gravar mano, mas fica tranquilo que eu tô bem, viu galera? Se você estiver preocupado aí. Mano, então bora lá. E galera, se vocês quiserem que eu faça uma série aí, beleza? Dos lugares mais assustadores, mais que tem lenda aqui do GTA Santos, eu vou mano. Porque tem muita gente que gosta desse tipo de conteúdo, tá ligado? E eu fico muito feliz por isso. Então bora lá né? Na madeireira. A madeireira não fica muito longe não. Então, ó, até marquei aqui. Ela fica... Uns quilômetros daqui. Certo? Ela fica uns quilômetros daqui. Então vamos lá. Vamos lá que tá longe o negócio mano. Mas eu chego lá rapidinho. Eu ia de carro galera, mas não, não fui de carro não. Eu ia vir de... Ou ia vir com o carro mais rápido do jogo, que era o Infernos. Ou o carro mais raro, né? Que tem lá na minha garagem, mas eu já deixei pra lá mano. Então, bora lá. Opa! Bora lá galera. Eita desgrama. Será que passei do... Não, tô chegando agora. Eita desgrama boy. Quase caí véi. Nossa senhora. O cara me jogou. Não sei se o cara me jogou. Eu caí sozinho. Se até... Voltei. Se até é doido. Então bora. Nós tá chegando galera. Nós tá chegando. Vai dar pra lá pra até ver as coisas de lá, tá ligado? Eita. Vai ser aqui mesmo que eu vou virar. Eita desgrama. Vai ser aqui mesmo. Será que dá pra... Vou vir aqui ó. Ah, 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 ah. Desgramou. Então vambora. Dá aqui uma curvinha. Eita desgrama. Dá aqui a curvinha, tá ligado? Será que dá pra dar uma empinada nessa rua aqui, Zé? Deixa eu ver. Bora lá galera. Galera, essa roupa aqui que eu coloquei mano. É pra combinar mesmo tipo com um caçador de lenda, tá ligado? Esses bagulhos mano. Eu coloquei uma calça do exército. Uma bota aqui. E o casaco verde que eu tava te mostrando no exército. Tá ligado assim mano. Então, bora lá né. Que nós tá perto já. Já tá pertinho de chegar lá mano. Então. Só mais um pouquinho. Aí já chega lá né. Pra aí ver essa madeireira desgramenta. Né. Que que é doido. Se tiver alguma coisa lá mano. Eu vou sentar o pipoco. Vou sentar o pipoco. Olha essa torque top mano. Vambora. Tamo chegando. Tamo chegando então. Vambora lá né. Tamo aqui perto já. A madeireira já é aqui. Na frente. Chegamos galera. Chegamos. Tamo. Miserra boy. Vamos olhar aqui primeiro né galera. Que eu vou contar algumas coisas aqui pra vocês. Eu vou estacionar minha moto aqui mano. Eita. Eu sabia que tinha alguma coisa aqui mano. Vamos ver. Eu vou revistar aqui dentro. Mano velho. Olha o que que tem aqui no chão mano. Não sei se eu posso falar essa palavra. Mas tem mocha de sangue aqui no chão velho. Olha aqui mano. Não sei se a Rockstar quis fazer alguma textura mano. Mas tá aparecendo muito sangue velho. Isso pode ser alguma coisa de um serial killer mano. Que mora aqui velho. Caralho mano. Caralho mano. Que medo cara. Tô arrepiado aqui velho. Olha pra você ver mano. Que Carroquistar quis fazer aqui velho. Será que ela quiser... É... Sei lá. Copiar alguma coisa. Sei lá. Mostrar. Avisar alguma coisa. Olha isso cara. Mancha de sangue velho. Pra vocês verem que eu não tô mentindo. Vou pegar aqui minha AWM. Olha pra vocês verem aqui. É muito cheio de sangue mano. Meu Deus do céu. Mano. Que medo. Dá desgrava hein velho. Vamos ver aqui mais coisa. E tem uma serra elétrica mano. Bem aqui velho. Meu Deus mano. Isso já dá pra dizer né. Que é o massacre da serra elétrica mano. Esse que esse cara... Bora revistar mais coisa né. Mano do céu. Que medo dá desgrava. Pra cá tem... E tem gente mano. Que não acredita na... Nessas paradas aqui. Gente, essa antes não tem lenda. Ele tem mano. Ele tem muita lenda velho. Vamos lá pra outra parte da madeireira. Aquilo é maior. Vamos ver o que que tem lá né. Eita miséria boy. Eita desgrava. Chegamos. Deixa desse aqui. Mais mancha de sangue. Mais mancha de sangue. Mano. E aqui do outro lado velho. Tem uma pá. Meu Deus cara. Que medo dá desgrava galera. Isso é sangue mano. No chão cara. Deixa eu vir pra cá. Tá aparecendo muito sangue velho. Olha as manchas. Não sei se a Rockstar quis colocar como isso aqui. Fosse um ferrugem né mano. Que merda é essa aqui velho. Que que é isso? Que que é essa desgrama? Oxe. Que desgrama é essa velho. Que bosta é essa? Olha. Que. Olha aquilo top mano. Nossa. Eita desgrama. Isso até é doido galera. Vamos ver ali na outra casa. Pra ver se tem mancha de sangue. Não gosto disso daqui. Meu Deus mano. Tem mancha de sangue. E tem outro bicho desse aqui. Dá pra explodir esse negócio? Deixa eu ver. Não dá não. Bora embora daqui mano. Meu Deus cara. Mano. Galera. Isso aqui é muito assustador velho. Na moral. Nossa senhora. Galera. Que lugar macaco foi esse doido? Cê tá me tirando velho. E eu achava galera. Que isso aqui nem existia. Tá ligado? Eu achava que era edição dos caras. Aí eu fui aqui ver galera. Memo mano. Tem um bagulho manchado de sangue. Não sei. Não sei o que que a Rockstar quis fazer mano. Deixa eu até desmarcar esse lugar. Mano. Eu não sei o que que a Rockstar quiser. Tipo assim. Mostrar. Eu acho que tipo assim. Ela quis colocar como ferrugem. Mas tá aparecendo muito sangue. Dentro daquelas cabaninhas mano. E tá aparecendo que tem tipo um matador. Será o que lá? Igual a massacra da serra elétrica. E é muito. Mano. É muito estranho. Porque lá mesmo tem a serra elétrica velho. É sério mano. Não tô brincando. Lá mesmo tem a serra elétrica. Bora meu filho. Meu Deus mano. Dá até medo velho. Pra aqui. Mas galera. Infelizmente mano. Pera aí. Eu vou terminar esse vídeo ali em cima da montanha. Que fica mais bonito né mano. Vamos subir ali mano. Tô cagado doido. Na moral. Eu não sabia que existia aquele lugar ali não mano. Eu fui só testar pra ver mesmo. E eu fui gravando esse vídeo achando que não tinha nada. Tá ligado? Era só um lugarzinho. Uma madeireira qualquer. Tá ligado? A casa da Catarina aqui embaixo velho. É mesmo. Eu quero mostrar outro mistério pra vocês né. Eu quero mostrar outro mistério pra vocês na casa da Catarina. Eu acho que até vocês... É... Acho que até vocês já viram esse mistério aqui. Mas mano. Olha aqui velho. Tem... Mano. Tem três covas mano. Aqui velho ó. E tem uma pá. Entendeu? Eu não sei o que é que a Rockstar... A Rockstar quis dizer com isso mano. Que eu acho que a Catarina... A Catarina... Ela... Ela é meio doida mano. A Rockstar própria quis dizer que a Catarina é doida. E pelo que eu sei mano. Isso aqui que ela enterrou os maridos dela. Tá ligado? Os maridos dela que terminaram com ela. E tem três covas aqui. Uma pá mano. Tá ligado? A própria Rockstar tá mostrando mano. Ela criou... A Rockstar criou o jogo. Ela colocou um personagem. E a própria Rockstar que criou o jogo. Tá mostrando que a Catarina é doida mano. Que enterrou os maridos dela aqui. Que ela matou né. Meu Deus mano. Mano. Isso dá muito medo. A Catarina pra fazer missão com ela mano. Eu fiquei até cagado de medo. Tá ligado mano. Porque mano. A bicha é meio doida mesmo mano. Tá ligado? E... Eu fiquei cagado mano. Depois que eu vi essas três covas. E eu descobri aquele bagulho lá da madeireira. Tá ligado? Falei assim. Falei assim. Não mano. Eu nunca acredito. Eu não... É sério galera. Eu nunca ia acreditar. Que existia um negócio daquele mano. Mas eu vou terminar esse vídeo. Por aqui. Infelizmente galera. Eu terminei esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Beleza mano. Deixa o like. Se inscreve no canal. Se vocês querem que eu mostre mais lugares assustadores aqui do GTA San Andreas. Vocês comentem aí embaixo. A meta é 10 likes. Vocês dão 10 likes. Eu continuo com essa série aqui. Mano. Entendeu? E... Eu vou continuar com elas. Bater 10 likes. Beleza? Vamos fortalecer. E é isso galera. E... Falou!